Eu estou vendo, ministro, que o senhor é tigrão quando é com os aposentados, com os idosos, com os portadores de necessidades. O senhor é tigrão quando é com os agricultores, com os professores, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país. A sua função, o cargo público que o senhor ocupa, exige uma outra postura. Inclusive o senhor precisa aqui pedir desculpa. O senhor é o decoro, presidente. O senhor é o presidente de palavra. Garanta a palavra, presidente. Peço respeito, ministro, ministro, por favor, deputado Zeca e ministro Paulo Guedes, por favor, por favor, deputados, ministro, deputados, por favor, Zeca, ministro, peço a vossas excelências, a ambos que retirem as palavras, tanto o ministro Paulo Guedes quanto o deputado Zeca Dirceu. Deputados, eu vou encerrar a sessão. Eu vou propor o encerramento, nada mais haver a tratar, encerro os trabalhos e convoco para amanhã, quinta-feira, 4 de abril de 2019, às 9 horas e 30 minutos, reunião extraordinária da audiência pública, para a continuação dos debates relativos à PEC 6 de 2019. Antes, informo que a lista de inscrição para debates e para comunicação de liderança da referida audiência será aberta às 8 horas e 45 minutos, simultaneamente à abertura do plenário e que o painel eletrônico presença será aberto às 9 horas. Está encerrado a reunião. E aí